Olha o gato de fio que tá ali, meu irmão! Olha ali a emendeira, meu irmão! Ha, ha, meu irmão! Se a prefeitura do Rio ver isso aqui, cara, os caras vão vir aqui pra arrumar isso aqui, ó! Meu irmão é um aglomerado de casa que não dá nem pra entender, cara! Eu teria uma curiosidade muito grande de entrar aí dentro pra eu entender como é que é ligada a água, luz, sei lá! Cara, impressionante isso aqui! Vamos descer lá, ó! Vamos descer, 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 descer! Olha, nossa senhora! Você tem coragem de fazer isso aqui? Ficar no meio das duas vigas aqui, no meio dessas duas colunas, pertinho do chão! Vamos subir, 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 subir! E aí, galerinha, beleza? Vocês imaginam que lugar é esse aqui? Tem um cabo de aço ali, tá vendo? Enroscado ali na ponta daquele morro que vai até o outro morro! Bota aí no comentário agora! Você imagina onde eu estou? Você sabe onde eu estou? Bota aí! Pausa o vídeo e bota aí! Duvido! Ha, ha, ha! Um morro ligado no outro através de um cabo de aço! Onde que é esse local aqui? Adivinha! Adivinha, meu irmão! Estou no Rio de Janeiro! Cidade abençoada! Cidade abençoada por Deus e divina por natureza! É, minha amiga, é isso mesmo, cara! Uma das cidades mais bonitas do Brasil é aqui, Rio de Janeiro! Está ali em cima, o Corcovado! Inclusive, é a sétima maravilha do mundo! Quem já foi no Corcovado? Bota aí no comentário! Eu já fui, Vanzã, e a vista lá de cima é espetacular! Vanzã, eu não fui, mas eu sou doido para ir! Bota aí no comentário! Bota aí! Quero saber se você já foi ou não foi lá no Cristo Redentor! Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, curtindo meu dronezinho! Eu estou aqui no Aterro do Flamengo! E aqui tem uma praia, essa praia aqui é tudo aterrada, né? Vou mostrar para vocês algumas fotinhas, pega na internet ali e tal, pessoal ali! Só que eu não posso chegar perto ali, está vendo? Olha lá! Tem o pessoal pegando sol e tal! Agora, plena segunda-feira, em Rio de Janeiro, você sabe como é que é, né? Rio é rio, né, velho? Olha só! Ali é o Marzão na frente, aqui é o Aterro do Flamengo! Essa parte não existia, foi aterrada, toda aterrada, vocês jogaram areia, né? A terra, mas é areia, né? Que nem fizeram recentemente o Balneário Camboriú! Só que aqui eles levaram mesmo para dentro, fizeram uma plantação, fizeram praça, jardim! Não existia nada disso aqui, tudo isso que vocês estão vendo aqui não existia, entendeu? Foi todo aterrado! Ficava lá em frente, está vendo aquele Hotel Glória? Que a gente vai lá nele já já! Vou contar a história do Hotel Glória! Mas eles vinham e ficavam só até lá! Nada disso aqui, está vendo? Tem aqui a Marina, está vendo? Tudo isso aqui é aterro, meu irmão! Tudo isso aqui que você está vendo é aterro! Marina, lá no fundo, lá é a ponte Rio-Niterói! Ali, está vendo? Lá, ponte Rio-Niterói, ela tem 12 quilômetros de extensão! É a liga, o Rio ao Niterói! Tem as balsas também, está vendo? As balsas ainda continuam atravessando! O pessoal usa a balsa, não é estranho? Tem a ponte Rio-Niterói, mas as pessoas usam a balsa também! Também não sei por quê! Por que ainda continua funcionando a balsa? Você pode colocar no comentário! Aqui na frente é o aeroporto, né? É o aeroporto de Galeão, não, Santos Dumont! Aqui é o Santos Dumont, Galeão! Galeão é de lá, de lá, aqui é o Santos Dumont! É o Santos Dumont! E aqui na frente é o Pão de Açúcar! Eu estou voando com o meu drosso em cima dessa pracinha e abaixo dos postos de luz aqui! Porque eu tenho que voar abaixo aqui as postos de luz! Por quê? Porque aqui é uma região meio complicada, lógico que eu não estou na cabeceira do avião! Estou de lado, estou na praça aqui, mas tem que voar abaixinho! Então tem que tomar cuidado para não bater num posto de luz aqui, cara! Porque isso fica camuflado, está vendo aí na frente? Vou andar para vocês verem! Está camuflado aí! Está vendo? Tem esse... Aqui é o poste e ali é a lâmpada! Estou abaixo dela, está vendo? Então estou bem abaixo, tem que ficar esperto e não dar porrada nela aqui! Mas espera aí, espera aí! Essa lâmpada está meio esquisita aqui! Parece um drone race! Parece aquela proteção da hélice do drone race! Está vendo aquele sina up que tem a proteção na hélice? Aí é igualzinho, cara! Será que não é um drone gigante que está aqui? Não, velho! Deixa eu dar uma chegadinha de perto aqui! Caraca, velho! Olha isso aqui! Dá uma olhada nisso aí! Na brincadeira nós estamos fazendo uma inspeção aqui! Está tudo enferrujado a lâmpada! Onde se porta a lâmpada! Está vendo? Vai cair! Está vendo os parafusos enferrujados ali? Logo, logo essa lâmpada cai, cara! Está vendo? Tudo enferrujado! Olha o gato de fio que está ali! Meu irmão! Olha ali a emendeira, meu irmão! Meu irmão! Se a Prefeitura do Rio ver isso aqui, cara! Os caras vão vir aqui para arrumar isso aqui! Você conhece alguém da Prefeitura do Rio? Avisa aí! Dá uma olhada como estão esses parafusos aqui! Todos eles enferrujados! Vai cair para baixo! Porque aqui embaixo tem uma pista de carro! Olha a gambiarra de fio aqui, cara! Meu irmão! Você é louco! O drone é espetacular! Na brincadeira estou fazendo uma inspeção, cara! Sério mesmo! Estou aí voando aqui, brincando, mas está sendo feita uma inspeção! Ali na frente é o Pão de Açúcar, que eu tinha falado daquelas duas torres! E lá em cima é o Concovado! Mas aonde que você vai, Vanzão? Eu vou dar uma chegadinha um pouco aqui para frente, deixa eu tirar o zoom para nós podermos andar, né? Se não andar com zoom não é fácil não! Outro poste aqui na direita! Eu estou chegando nesse hotel aqui! Esse hotel aqui é o Hotel Glória! Esse Hotel Glória foi o auge no passado! Ele foi construído em mil... Foi inaugurado em 1828! E olha que interessante! É a primeira construção de concreto armado aqui do Rio de Janeiro, cara! Tem fotos antigas! Eu vou disponibilizar também a foto antiga dele! É um... Era lindo! É lindo! Esse hotel Glória foi comprado pelo Eike Batista, eu acho que foi assim! E ele fez uma estrutura, reestruturou o hotel todinho e ampliou também, né? Fez ali ponta, fez um monte de coisa aí e tal, fez um negócio top, cara! Manteve a fachada, né? E a fachada permaneceu a fachada, que não pode nem modificar também, né? E ele ia fazer o hotel funcionar! Aquele rio de dinheiro rodando, né? Aquele rio de dinheiro rodando é fácil fazer tudo funcionar, né? Mas aí, por caudas d'água, né? Por aqueles acontecimentos todos, que todos já sabem, aí eu acho que o homem faliu! Faliu e aí agora uma empresa comprou aqui e tá fazendo apartamento! Olha a fachada disso aqui, cara! É imponente! Se você for olhar aqui, ó! Esses desenhos que tem aqui, cara! São desenhos da época, cara! Então, olha só como eles eram caprichosos em fazer as molduras, fazer os desenhos, né? O seu estilo, estilo de construção era cravado os desenhos! Não era aquela coisa reta, que nem hoje, né? Aquelas coisas modernas de hoje! Antigamente era um negócio mais desenhado, mais bonito, né? Bom, eu acho, né? Não que eu ache que esses prédios de hoje são bonitos, mas é que tinha todo um charme, né? Então aí, agora vai virar um complexo de apartamento! E o cara que comprar vai ter essa vista aqui, ó! Dá uma olhada! Puta que merda, mano! Imagina você acordar de manhãzinha e abrir a janela e dar uma vista dessa aí! Caraca, velho! Vai ser uma bala esses apartamentos! Quando nós chegaríamos na parte de cima aqui, pra nós dar uma olhadinha direitinho aqui, tá vendo? Ele recebeu uma reforma, você vê ali dentro, ó! Ele não tinha isso aqui dentro, entendeu? Ele era só um, como fosse uma letra U aqui, ó! Essa parte aqui é a parte que o Eike Batista chegou já a fazer, tá vendo ali, ó! Então tinha uma parte aí, né? Queria, de repente, fazer o hotel funcionar, expandir o hotel pra um lado, pra outro, tá vendo? Essa parte aqui não, porque aqui já é a rua, tem uma ruazinha ali atrás, ó! Ele expandiu essa parte aqui, tá vendo? Então essa parte aqui, até ali atrás também, ia aumentar, fazer o hotel ficar maior aqui, né? E agora vai virar um complexo de apartamento, e dizem que apartamento de quatro quartos, uma coisa absurda, dá uma olhada! Se eu comprar um apartamento, imagina o preço do apartamento aqui no Hotel da Glória! Fala, tem um apartamento no Hotel da Glória, cara! Põe aí uns 10, 15 milhões aí! Tranquilo, velho, tranquilo! É só pra magnata! Duvido o cara que assistiu meu vídeo e comprar um apartamento desse! Vai que tem uns caras que compram, né, cara? Inclusive, você pode vir aqui, ó! Até de helicóptero, cara, ali, ó! O Eike Batista chegou a fazer um heliponto ali, ó! Vamos dar uma chegadinha ali! Não tá funcionando, é óbvio, né? Sabe como que você identifica que um heliponto não está funcionando? Ele tem que ter uma biruta ali, ó! Entendeu? Tem que ter uma biruta pra poder estar homologada, pra poder usar, entendeu? É lógico que na urgência o cara vem e pousa aqui, né? Então nem é bom ficar muito por perto aqui, ó! Mas também na urgência, tá caindo também, né? Porque não vai usar isso aqui se tiver uma biruta ali, então... Esse heliponto não tá homologado, né? Então ele tá aí, tá deteriorando, né? É até perigoso pousar alguma coisa, tá tudo podre ali, tá vendo? Tem uma escadinha ali, ó, tal, desce a escadinha, o cara vende helicóptero, né? Pousa aí, desce a escadinha, então onde é que vai dar essa escadinha, cara? Ali embaixo tem uma rua. Rio de Janeiro é muito estranho, né, cara? É cheio de curva, umas ruazinhas apertadas, tá vendo? Do lado de cá é uns prédios, do lado de cá é o Hotel da Glória, tá vendo? A escadinha vira, vira lá a imagem dos donos lá embaixo, a sombra. Vira, vira, vira e entra ali, ó! Então o cara vende helicóptero, né? Ou o cara vai de helicóptero, sobe ali, pá, pá, sobe, vai lá em cima e o bichão tá esperando ele, pá! Liga e zarpa! Hotel da Glória, cara! Isso aqui foi um dos auges que teve aqui, né? Muitos boêmios, tal, presidentes, veio tudo aqui, tá vendo? Olha só que bonita! Aquela parte de lá, parte moderna, né? Ali a parte da marina, aquelas outras partes lá. E essa parte, essa parte aqui do Rio de Janeiro que nós estamos voando, ela não foi modernizada. Deve ter alguma razão para não ser modernizada. Você pode reparar que aqui os prédios são tudo baixinhos e todos ainda com a estrutura antiga, né? Já o lado lá da cidade, que é lá, né? Água da Lapa, aquelas lugares lá, já modernizou um pouco mais pra cima lá, né? E aqui não modernizou, olha só. Muito louco, né, cara? Hotel da Glória, show de bola. E ali, ó, a Terra do Flamengo. A marina, olha lá, aquela parte lá que eu falei pra você que modernizou. Tá vendo? Ali tem uns prédios bonitos. Lá embaixo tem... Lá do outro lado, lá é Niterói. Tem um avião andando lá, olha lá, um avião andando lá. Ó, cara, você nunca pode voar na cabeceira do aeroporto ali, entendeu? Voar aqui do lado do aeroporto, baixinho assim, ainda você tem até permissão. O DSE é dar permissão pra você voar, contanto que você respeita o princípio da sombra, fica aqui baixinho, né? Também não vai querer subir aí alto também. Mas na cabeceira nem baixinho pode, né? Vamos supor que eu tivesse que ir pro lado de lá, quer ver? Deixa eu... Ali, ó. Quisesse voar ali na água ali, ó, perto da água. Parar um barco ali e voar lá. Que nem aquele barco. Não, não posso. Nem drone do lado do barco não posso, entendeu? Eu tenho que sair pro lado de lá e deixar. Porque ali o avião vem lá de cima, tá vendo? Lá perto do Pão de Açúcar lá. Ele vem virando, virando, passando o Pão de Açúcar, vai acertando até pousar na pista lá. Então a gente ficando aqui, ó, do lado de cá e baixinho aqui, não tem problema algum. Contanto que o seu drone também esteja tudo regularizado direitinho. Vamos dar uma chegadinha um pouquinho pra cima, que eu achei um negócio muito interessante aqui. Eu já tinha visto de onde eu tô, dá pra ver. E eu vou dar uma chegadinha aqui, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de filmar, cara. Se algum colega conhece, né, e me levasse pra me filmar, seria um lugar desse daqui, ó. É uma comunidade que aqui no Rio de Janeiro, eu sei que tem mais de duas mil comunidades como essa. Eu queria entender como é que funciona, como é que as pessoas chegam aqui em cima. Tá vendo? Tem casa até de três andares aqui, ó. Tá vendo? Ali em cima tem, aqui acho que é o Morro da Glória, se não me falha a memória, pelo menos eu tô aqui na Glória, então ali o Morro também tem uma ruazinha lá, ó. Mas aqui embaixo, cara, também na ruazinha, ela vai, sobe, vai lá pra cima, vai lá pra lá. Mas é muito interessante que essa rua tá aqui no meio e não tem mais rua, cara. Como é que eu chego aqui, ó? Como é que chega nessas casas aqui? Dá uma olhada nessa aqui, tem casa de três, quatro andares, cara. Meu, isso aqui é um desafio da engenharia, essas casas que foram construídas aqui. E são construídas por leigos, né? São pessoas leigas que constroem as casas. Olha isso aqui, meu irmão! Meu irmão é um aglomerado de casa que não dá nem pra entender, cara. Eu teria uma curiosidade muito grande de entrar aí dentro pra eu entender como é que é ligada a água, luz, sei lá. Cara, é impressionante isso aqui. E saber que aqui no Rio de Janeiro, toda a parte da costa, do morro, eles ocupam. Foi ocupada, né? Inicialmente por pescadores, né? Foi ocupada, foi chegando pessoas, filhos, foi tendo filhos, pais, netos. Então, hoje nós temos duas mil, mais de duas mil comunidades. Tá vendo? Lá em cima também tem, ó. Tem lá em cima, parece uma escola aqui lá, não sei o que. Aqui lá é um negócio bem grande, parece uma escola. Né? Tá vendo ali? A comunidade é formada nos barrancos, cara. Então, aqui embaixo é os prédios bonitos, né? É a área, vamos dizer, rica, né? Aqui, ó. Mas todo o morro, tá vendo? Lá em cima também? Lá longe, lá, ó. Lá também tem comunidade. Qualquer beirinha de morro, você vê, tem a comunidade aí, cara. É impressionante, né? Como o cara leva o material, como o cara constrói. Então, por isso eu tenho essa curiosidade, cara. Se um dia eu tivesse a oportunidade de ir num local desse e filmar, eu gostaria muito. Eu sei que é perigoso e tal, mas se a pessoa mora lá e tal, pega autorização, a gente consegue até fazer um voozinho lá e filmar. Sem, né? Sem fazer coisa a mais, só um voozinho. Aqui, essa aqui embaixo é a Praça Getúlio Vargas, né? Deixa eu dar uma viradinha pra baixo. Se é isso mesmo, peraí se eu tô perdido ou não. É, aqui embaixo é a Praça Getúlio Vargas. Eu tô aqui perto. Daqui a pouco vocês vão ver aonde eu estou, né? Voando tranquilamente num lugar magnífico. tô num lugar aqui. Vou te falar uma coisa. Luanzão, eu tô gringo aqui. Pensar o quê? É, meu irmão. Dá uma chegadinha pro lado. Olha, a visão é essa. Ali embaixo tá o hotel, o hotel da Glória, é onde eu acabei de vir. Lá embaixo, olha que vista, cara. Diz pra mim, se Deus não der uma caprichada aqui, cara. Ali que é a Praça Getúlio Vargas. Aqui embaixo, essa é a Igrejinha da Glória, cara. Essa igrejinha é muito antiga. Tem umas imagens dela aqui que eu depois eu vi na internet. Cara, espetacular. Isso aqui é a Ladeira da Glória. Tá vendo? Desce aqui. É a Ladeira da Glória que fica perto da Lapa, né? Perto da Lapa. A Lapa fica mais, acho que pra direita aqui. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Tô virando pro lado de cá. Que tem um coqueiro aqui perto de mim. Não precisa... Olha lá, o coqueiro dá pancada no coqueiro aqui. Tô aqui. Essa aqui é a Igrejinha da Glória. É uma igrejinha muito... Olha que cenário louco, cara. Presta atenção. É uma coisa que eu reparei aqui. Eu queria que vocês colocassem por que tem esse galo aqui em cima, cara. Tá vendo esse galo aqui perto da cruz? Quem sabe me dizer por que esse galo tá aqui, ó. Olha aí. Tem um galo aí. Já várias igrejas, eu vejo um galo ali, ó. Será que tem alguma simbologia esse galo aqui? Quem sabe aí? Bota nos comentários aí por que esse galo aqui, ó. Mas bota aí o cara que sabe, tá vendo? Vai chutar o pau da barraca aí e falar ah, não, esse galo tá aí porque bota ovo aí em cima. Não, cara, bota aí. Se você sabe por que esse galo ornamenta as igrejas, bota aí no comentário. É bonitinho, cara. Ó, os táxis lá embaixo andando amarelo. A maioria dos táxis aqui no Rio de Janeiro são tudo amarelo. A maioria não, são todos amarelo, né? Só os Uber que é preto e outras cores. Mas é muito táxis, velho. É muito táxis. Olha que igrejinha charmosa. Parece um casco de batalha de tartaruga as costas dela ali. E não tem ninguém não, cara. Acho que eu vou me atrever eu vou descer um pouquinho lá embaixo já que não tem ninguém. Vou dar aquela decidinha. Tem um sino aqui. Vamos ver esse sino aqui pra ele dar uma chegadinha aqui perto. Aproveitar que não tem. Olha, tem uns matos que nascem ali, você viu? O mato nasce ali mesmo. Acho que o passarinho vem ali, defeca ali e nasce o mato, ó. Olha aí, ó. É um sinão e o sino ainda, ó. A madeira, a ferramenta, dá época mesmo. Só não sei que ano que é essa igreja. Quem souber também bota aí. Vamos enriquecer esse vídeo. Bota os comentários. Me ajuda a fazer esse vídeo ficar enriquecido. A idade dessa igreja. Essa é a igrejinha da Glória. Eu vou dar uma decidinha lá embaixo, cara. Acho que dá pra dar uma decidinha ali. Eu tô meio doidão. Deixa eu ver pra onde eu tô. Tô ali. Tá bom. Então dá pra descer. Vocês já viram? Vocês devem estar desconfiados onde eu tô, né? Fui ver se dá pra ver. Eu ali. Dá pra ver. Então vou descer aqui, ó. Ó, tá descendo aqui. Vou chegar até perto. Espero que não saia nenhum malacabado de trás de uma viga dessa aí, de uma coluna dessa aí. Pega eu aqui. Peraí, perdi o som. Perdi a imagem. Já achei. Tinha que dar uma viradinha no rádio aqui que eu tinha perdido a imagem aqui, ó. Porque agora baixei aqui e ficou atrás dos coqueiros aqui nas árvores. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra... É, tô lá atrás. Tô lá perto daquele coqueirão lá. Tá chegadinha aqui, ó. Olha onde eu tô, meu irmão. Se sai um cara que pega meu drone, já era, velho. Ah, deixa eu fazer uma imagem. Ó, vou fazer uma imagem aqui. Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Você vai sentir aquela ilusão de ódio. Tá vendo? Olha lá atrás. Atrás tá vindo, tá vendo? Olha só. Olha que coisa louca. Atrás tá vindo e a igreja tá aqui, ó. Ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo ali atrás? Presta atenção ali atrás, ó. Tá vendo? Tá vindo. Tá vindo, ó. Isso não é montagem. Isso é real, cara. Ó, tá vindo. Tá vindo. Olha que imagem espetacular, cara. Como que eu fiz isso aqui? Isso aqui é o dolly zoom. Como é que eu fiz pra poder fazer isso aqui? Eu fui dando zoom e andando pra trás. Olha só a imagem lá atrás como tá em cima, tá vendo? Se vocês der a voltadinha, vocês vão ver que aquele prédio que tá lá atrás tava lá no fundo. Quer saber onde eu tô? Olha onde eu tô. Agora eu vou tirar o zoom pra vocês verem. Eu fui escorregando o drone pra trás e dando zoom. Então a parte de trás foi crescendo. Cara, é muito louco isso aqui, ó. Isso é o dolly zoom. Chapa, dá uma vertigem, né? Você imaginou que seria o quê, cara? Uma chegadinha pro lado de cá. Agora eu vou mostrar. Ah, peraí. Deixa eu mostrar ali a praça Getúlio Vargas. Peraí, cadê, 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 cadê? Ali, ali. Ali tem um monumento ali muito interessante. Tá vendo aquele monumento ali? Eu vou dar um bisu pra vocês. Como é que vocês fazem pra poder fazer uma imagem, fazer um vídeo sem botar o drone em risco. Aqui é um exemplo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um buraco, parede, um vão. Aqui eu vou dar um exemplo pra vocês. Tá vendo? Aqui tem um vão. Esse vão tem praticamente quase 10 metros de altura. Eu vou colocar o drone na posição aqui e vou simular como se eu estivesse entrando dentro desse vão. Mas não vou entrar, quer ver? Vou simular. Vocês que estão acompanhando o vídeo, vocês vão saber que eu não entrei. Mas eu vou cortar um pedacinho do vídeo e vou colocar no começo como se eu estivesse entrando, quer ver? Eu vou virar aqui, posicionar o drone. Se eu entrar com o drone aqui é bem arriscado, tá vendo? Que é bem estreitinho. Mas eu tenho zoom. Eu vou no zoom, cara. Dá uma olhadinha aqui. Vamos descer lá? Vamos descer, 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 descer. Nossa senhora, você tem coragem de fazer isso aqui? Ficar no meio das duas vigas aqui, no meio dessas duas colunas pertinho do chão? Vamos subir, 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 subir. Mas você que acompanhou o vídeo, você sabe que eu não desci. Simplesmente parei o drone e dei zoom. Não parece que o drone foi lá embaixo e o drone voltou? Esse aqui é um recurso quando você estiver próximo de duas paredes, um cano, uma chaminé, vocês entram dentro dela e saem sem pôr em risco o drone, cara. Olha que espetáculo. Está lá em cima a igrejinha, a igrejinha da Glória. Vocês devem estar perguntando aonde eu estou. Eu estou aqui pertinho. Dá para ver o drone. Aqui é o Hotel Glória, que vem fazer um trabalho aqui espetacular esse Hotel Glória. Aí na frente é o Aterro do Flamengo. Essa parte foi toda aterrada. Coloquei as fotos para vocês verem. Aqui na frente, do outro lado, acho que é Niterói já, Niterói, acho que é Niterói do lado de lá. Olha só. Se vocês quiserem pilotar drone igual eu, quer saber como é que funciona o drone, aprender a pilotar um drone, ficar à vontade que nem eu estou à vontade aqui. Quer ver onde eu estou? Imagina onde eu estou aqui. Está vendo aqueles guarda-solzinhos verdinhos lá? O quarto da direita, quer dizer, o quinto, tem um, dois, três, quatro, cinco. O quinto da direita tem um mané debaixo do guarda-sol. Imagina quem é aquele mané? Sou eu. Eu estou aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele joinha. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Se você quer pilotar drone que nem eu piloto, Escola Vanzan, vou deixar no primeiro comentário fixado um link para você ir lá na Escola Vanzan e aprender a pilotar drone assim como eu piloto. Você vai ficar à vontade com o drone e vai fazer essa imagem maravilhosa aqui. só de você saber como o drone funciona, saber como funciona toda a legislação, entender como funciona o drone, você vai arrancar imagens maravilhosas como a minha e sem ter preocupação de fazer uma cagada. Desculpa pela expressão. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus e até a próxima e vou deixar vocês com essa imagem aqui. Olha só que espetáculo. Cadê, cadê, cadê o Pão de Açúcar? Está lá longe. Olha que imagem espetacular Rio de Janeiro, cara. Olha só. E está lá em cima o corcovado. Eu dei um 360 para mostrar geral onde eu voei. Eu voei o tempo todo aqui pertinho de mim e deu para arrancar bastantes imagens bacanas. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.